O time 15 de novembro está na disputa da Série B do Campeonato Maranhense e nesta terça-feira foi feita a apresentação oficial dos jogadores na subseção da OAB em Presidente Dutra. A bandeira no estádio é um instantártico, fórmula pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder que dor imenso crime, Posso chorar se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta não agargar, cantar que não pare de enverrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fraques, que vão levando o time todo pro ataque, O centro amante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol. Rafael, primeiramente a curiosidade da imprensa. Como surgiu esse apelido de Rafael o Gigante? Rapaz, esse apelido, na verdade ele veio, assim, quando eu estou jogando eu sou muito raçudo. Aí quando eu ganhava a bola, né, quando eu ganhava a bola do adversário, eu dizia, aqui não, eu sou gigante, respeito o gigante. Aí a partir daí surgiu o tipo? A partir disso surgiu o apelido, né, na verdade. E como está o coraçãozinho e a expectativa para participar do campeonato maranhense? É, eu estou bastante ansioso, né, feliz demais, né, a realização de um sonho e vou trabalhar firme para dar alegria aí. Ficou feliz com a convocação? Ah, feliz demais, fiquei um pouco nervoso ali no momento, né, mas agradecer a Deus por essa conquista, né. As expectativas são boas, né. Fico feliz de ter recebido o convite, entendeu, é uma equipe nova, né, espero aí que para o ano a gente esteja na elite do prato maranhense profissional. E a expectativa é que todos nós aqui estamos focados, se depender de todos nós jogadores aí, nós estamos bem, né. E com a ajuda do nosso treinador, torcida aí, a gente tem certeza que a gente vai fazer um bom trabalho pelo time do 15 de novembro. O time será comandado pelo técnico Leandro Lago na Segundinha Maranhense. O experiente treinador tem um currículo vencedor. Lago iniciou sua carreira como treinador na equipe do Boa Vontade Maranhão. E tem passagem pelo americano Maranhão, Maranhão Atlético Clube como auxiliar, Araioses Maranhão e comandou o cordino em duas temporadas. Onde realizou um bom trabalho, levando a onça de barra do corda a final do segundo turno do campeonato maranhense. Essa preparação já vem feita há mais de três meses, né, quando a gente foi procurado. E em cima disso, a gente vem se organizando, sempre com sigilo por conta dos outros clubes. Também não procurar os atletas que a gente estava em contato, que tem esse mercado do futebol. Mas graças a Deus tudo certo, né. Agora a gente está, a partir de agora da tarde, já trabalhando, na sociedade de começar o trabalho. A gente está aqui desde sábado, já ajudando a diretoria a se organizar cada vez mais. Então é um prazer enorme estar aqui, presente do outro, né, com a equipe do 15 de novembro. Então, com certeza que vontade, dedicação não vai faltar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar ao título. E hoje nós vimos aqui a apresentação de alguns jogadores. Como está a expectativa para com esses jogadores? Tanto os jogadores que vieram de fora, quanto os jogadores aqui de presidente. A expectativa é melhor possível, né. A maioria desses atletas que estão aqui já tiveram o prazer e eu também, a honra de trabalhar com eles todos, né. Os de presidente Dutton são grandes atletas que, com certeza, vão aparecer muito no futebol, né. Os jovens atletas, mas que estão tendo essa oportunidade. Estavam muito ansiosos, né, porque a gente não tinha divulgado ainda o nome deles. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora é só botar o trabalho em prática para a gente chegar ao nosso objetivo. Para o presidente do time, as expectativas para o campeonato são as melhores. As expectativas são as melhores, né. A gente vem fazendo um trabalho forte, há mais de três anos, para que chegasse esse momento agora, né. Pelo contrário de que muitas pessoas diziam que o trabalho não ia avançar, a gente está mostrando que com dedicação tudo avança, né. Todo trabalho é concluído. Então a gente está avançando e a nossa expectativa é que no próximo ano conseguiremos o êxito em chegar à primeira divisão do Maranhense. E o 15 de novembro já foi campeão no campeonato municipal, já é bem conhecido aqui em presidente Dutton e na região. Agora, qual é o objetivo com o time a nível estadual e até mesmo a nível nacional futuramente? Porque assim, a gente, a passos de cada vez, a gente vai conquistando, fazendo mais conquistas, né. Fomos campeões regionais em Bernardo Meharinha ano passado, consecutivamente campeão municipal no mesmo ano. E a gente é bicampeão e a gente, com esse trabalho, esse envolvimento todo, a gente está almejando essa, ser campeão da segundinha, né. E, consequentivamente, entrar no acesso à elite do futebol maranhense.